O maior predador da Terra após a extinção dos dinossauros Os tigres dentes de sabre eram mamíferos carnívoros, chamados assim, devido a seus grandes dentes caninos muito parecidos com facas Apesar deste nome, não tinham nenhuma relação com os tigres que conhecemos hoje Mas no entanto, eram parentes muito distantes dos felinos que conhecemos atualmente, mas com uma ramificação diferente Estes animais surgiram há cerca de 34 milhões de anos atrás, vivendo inicialmente onde conhecemos hoje como América do Norte e na Europa E depois se espalhando pelo resto do mundo Foram extintos há cerca de 1,6 milhões de anos nas regiões da Europa, na Ásia e na África Já no continente americano, continuaram a existir há cerca de 10 mil anos atrás De todas as subespécies dos dentes de sabre, as três do gênero Smilodon são as mais populares Inclusive, a maior e a mais pesada de todas viveram em algumas regiões do continente americano, principalmente no Brasil O Smilodon Populator foi o maior representante dos dentes de sabre, podendo atingir mais de 500 kg de massa corporal e chegar a mais de 1,5 m de altura Suas garras eram retráteis como as dos felinos atuais, uma ferramenta muito utilizada para o ataque e também para a sua higiene Já sua cauda era mais curta comparado aos demais felinos, muito parecidos com a cauda do lince que conhecemos hoje Nas regiões da América do Norte, caçavam cavalos, bisontes, veados, queixadas, camelos americanos, mamutes e preguiças terrícolas Assim, competiam com essas presas com o lobo terrível, o leão americano e o urso cara achatada Já nas regiões da América do Sul, caçavam cavalos, liamas, mastodontes, queixadas, veados, toxodontes, preguiças e raramente cliptodontes Nessas regiões, esse tipo de dente de sabre provavelmente competiu com outros predadores, mas não com a onça-pintada Que se alimentava principalmente de presas menores Suas patas, proporcionalmente, eram mais curtas comparadas com os felinos atuais Provavelmente, porque estes animais não perseguiam suas presas, preferindo emboscá-las em sua caçada Mas ao abocanhar as suas vítimas, sem que os grandes dentes frontais atrapalhassem O dente de sabre podia abrir sua mandíbula em até 120 graus O dobro do que consegue um leão, mas com apenas um terço desta força Ainda não há nenhum fator comprovado para a extinção desta espécie Mas em teorias de alguns pesquisadores e cientistas, que avaliam como falta de grandes presas E disputas territoriais acabaram levando esta última espécie à sua extinção E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.